Estou muito feliz em voltar a Campina Grande ao Campinense, um clube muito grande. A expectativa é as melhores possíveis, a gente já tem um elenco quase todo pronto, a gente está trabalhando firme todos os dias, para que a gente possa dar o nosso melhor e representar bem o Campinense na Série D e almejar o acesso que é o mais importante. É o que eu conheci em 2018, eu acho, quando ele me convidou para disputar a 2ª Divisão do Goiano. Esse foi o meu primeiro contato com ele, depois a gente trabalhou em outra equipe, que foi o Floresta. É um treinador muito novo no mercado, mas com potencial muito grande. A metodologia de trabalho é comparada com um grande treinador do futebol mundial, e eu tenho certeza que vai agregar muito ao Campinense. Tenho certeza que o trabalho vai ser bem feito e temos tudo para conquistar o acesso. O elenco tem muito potencial, alguns jogadores jovens mesclados com alguns experientes. O jogo treino já deu para ter um parâmetro da nossa equipe, vai ser uma equipe aguerrida, uma equipe de transição, de uma boa posse de bola. E a briga com o Thiago Enes é uma briga saudável, a gente é amigo, a gente vai representar bem o Campinense. Quem jogar, independente, a gente vai estar à disposição. E deixar isso para o professor Luan Carlos, ele vai decidir quem vai jogar, e quem é o Loupetá vai dar o melhor para representar bem o Campinense. O João Carlos de agora é um João Carlos mais maduro, um jogador mais experiente. Minha primeira passagem é que eu tinha 25, 26 anos, eu acho. Então, eu estou um pouco mais maduro, eu estou um pouco mais vivido no futebol, isso é importante. E eu tento passar essa experiência que eu adquiri durante esses anos para a molecada mais jovem. Então, eu creio que isso vai agregar muito, e só quem tem a ganhar o Campinense com isso tudo. Com certeza, né, isso é o que a gente espera, que dessa vez seja um final feliz. Aquela passagem foi na Série D, eu não participei da Copa do Nordeste em seguida. E a gente jogou mata-mata contra Itabaiana, fizemos 2x0 em casa, tomamos 2x0 fora, levou para os pênaltis. Infelizmente, a gente foi desclassificado, né, mas agora é trabalhar, ter um pouco mais de sorte, né. Eu tenho certeza que dessa vez não vai precisar de pênaltis, não. A gente vai fazer tudo para conquistar o acesso sem precisar de ir lá para os pênaltis. É um grupo muito difícil, né, cara. Eu acho que todos os grupos da Série D são difíceis. Esse grupo nosso, que é da região, né, é um grupo, se você for pegar ali, muitas equipes que foram finalistas, né, Iguatú, chegou bem no Cearense, foi terceiro. Santa Cruz é uma equipe grande, né, do futebol. O Campinense é uma equipe muito grande também, vai brigar. Nosso grupo é muito forte, cara. A passagem para a próxima fase vai ser muito difícil, mas nós vamos fazer tudo para conseguir, né. Porque o Campinense tem que voltar novamente para a Série C do Brasileiro. É, nosso torcedor é um torcedor muito apaixonado, né. A gente viu no jogo treino, né, do sábado, que é um torcedor que comparece, né, que empurra o time. Infelizmente a gente não teve uma boa apresentação do primeiro semestre, né, mas agora a energia foi renovada, alguns jogadores chegaram para reintegrar o grupo, né. E o torcedor pode esperar muito da nossa equipe, é uma equipe muito qualificada, tenho certeza disso. Sei que o torcedor está machucado por não ter almejado aquilo no primeiro semestre, acho que era o título, né, pela grandeza do Campinense, mas o torcedor pode ter certeza que a gente vai dar o nosso máximo, né, dentro e fora de campo para conquistar aquilo que eles querem, que é o acesso, que é colocar o Campinense de volta na Série C, né, onde ele merece. E o torcedor que viu nossa equipe ali no sábado viu que a gente tem potencial, né, a equipe do Luan é uma equipe propositiva, né, propõe jogo, né, para frente, com muita força de bola, com muita jogada diagonal, vertical, sempre para frente, né. E o torcedor pode contar com isso, que a gente vai dar o nosso melhor. E quero convidar o torcedor, né, para nos prestigiar no jogo, no jogo amostorado lá em João Pessoa. Não sei se vai ser o mando de campo das duas torcidas, eu acho que não, né, mas que eles possam estar aí acompanhando pelo rádio, né, vibrando, torcendo, porque eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor. O que muda é pouca coisa, né, cara. O professor Luan ainda não definiu a equipe que vai jogar, né, mas a gente vai manter o mesmo padrão, né, o mesmo estilo de jogo, para dar ritmo aos nossos jogadores, né, a todo o elenco, né. Tenho certeza que vai ser benéfico para a gente, né, a gente precisa ganhar ritmo, ganhar minutagem para que a gente esteja preparado para a estreia.